Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior, atleta corredor de rua do canal Half Life Concluindo aqui o treino do dia Hoje foi um intervalado, foi 3 km de aquecimento Alguns exercícios educativos e 2 estímulos de 5 mil metros Com pausa ativa de 5 minutos Os estímulos de 5 mil metros deu no ritmo médio de 4,4 por km Foi um bom treino, foi na média pré-estabelecida E agora fazer 2 km desaquecendo Esse fim de semana a gente teve grandes eventos Teve a meia maratona de Nova York O duelo entre Jacob Cplino e Josh Gepregay Jacob Cplino acabou que levou a melhor mais uma vez Ele tinha ganho já uma meia maratona em cima do Xepregay E no Cross Country também ele tinha ganho Josh tinha chegado em terceiro lugar no Cross Country E também teve o Pan-Americano de maratonas Lá em Caracas, na Venezuela Parabenizar aqui o grande Justino Pedro Ele que foi o campeão lá E até conseguiu quebrar o recorde do percurso E também no feminino Acho que ele fez 2,16 se eu não me engano E também teve no feminino a Mirelle Saturnino Também fez uma grande prova Acabou faturando o terceiro lugar Ganhou a medalha de bronze Ó, parabéns pra vocês por representar a gente aqui no Brasil Teve também a maratona de Barcelona Quem foi o campeão foi o Mário Kimutai Lá do Quênia Os outros eu não me lembro bem Que eu tô aqui meio no improviso Mas, muito bom E no feminino da meia maratona de Nova York Quem levou a melhor foi a Ellen Ellen Obiri E a Tiferi ficou em segundo A terceiro lugar também eu não lembro Quem ficou Mas foi uma boa prova Foi um bom duelo É, o Kiplino Acabou que Eles começaram bem cautelosos É, o Chris Thompson Acabou que Comandou a prova por um Determinado período Mas chegou Nos 10km Ele começou a abrir o bico E o pelotão Começou a Desenvolver E a Se distanciar Um dos outros, né Aí Jacob Kiplino Mais chefe de gay Correram Lado a lado Por um determinado Período Mas passando Dos 15 pra lá Jacob Kiplino Acabou levando a melhor É, também o O Kiplino Ele é um pouco mais experiente Na Na meia maratona Visto que ele é o Recordista mundial, né Da meia maratona Foi feito aqui em Lisboa Com um tempo de É, 57 minutos e 31 segundos Né Ele já tem mais Rodagem Em termos de meia maratona E Chefe de gay Essa foi a Segunda Meia maratona Dele, né Ele que na Na sua estreia Ele ficou em quarto lugar Jacob Kiplino Acabou que Foi o campeão Dessa prova também Mas é isso aí O que vale É que os caras São Os melhores aí São os caras Que tão brigando aí Chefe de gay Não pode Não pode Menosprezar Que o cara tem Medalha Medalha olímpica No No 5 e nos 10 mil metros Né Record de olímpico O cara É um cara Fora de série E como eu falei Ele tá Começando agora Nas meias maratona Daqui pra frente Vai dar muito trabalho E A galera que segura Valeu pessoal Se vocês gostam de vídeo como esse Deixe seu like Se inscreva no canal Eu sou Gilnes Atleta Corredor de rua Do canal Health Life Hoje foi meio que Aqui no improviso Eu tentei fazer um vídeo mais Interativo Só que Acabou que Meu computador Começou a dar uns problemas lá E eu acabei que Perdi muito tempo E não consegui fazer E eu não gosto muito De ficar editando vídeo No celular Mas Fica o recado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Fui